E com o apoio então do prefeito, hoje nós estamos aqui lançando novamente esses jogos. Não falar somente em futebol, não só falar em futsal, mas falar em todas as modalidades. E nós estamos prestigiando todas as modalidades. Todas têm um pouquinho de ajuda, e são muitas, gente. Então não tem uma modalidade que não esteja sendo ajudada. Só eu sei, e o prefeito sabe muito bem, o quanto que a gente está gastando e o quanto eu incomodo ele, para que a gente possa ter uma representação no nosso estado, e Beltrão esteja presente em todo o estado, e até mesmo no país, e até mesmo fora do país. Nós já tivemos atletas indo para fora do país, representando o nosso município e o nosso estado. Então, o prefeito não tem medida de esforços. Vocês, desportistas que estão aqui hoje, para que a gente realmente seja bem representado no esporte no nosso estado, e principalmente na nossa região.